Oi gente, tudo bem? Olá, Silima, mais uma sacada quântica pra você. O que eu venho sempre perguntando, tá pondo em prática? Tá vendo se faz sentido isso aqui que a gente tá falando? Que isso é muito importante pra você só não acumular novos conhecimentos, mas também não põe em prática e se terminando fica com conhecimento estagnado, tá? Então vamos praticar e comentem, deixem a sua impressão pra que a gente possa qualificar o que a gente tá fazendo aqui a partir da sua percepção, ok? Então vamos pra sacada quântica de hoje. Se a palavra dinheiro provoca em você algum desconforto, é possível que você passe a vida conspirando contra a sua prosperidade financeira. Entenda, dinheiro é energia. Só a sua mente pode transformá-lo em algo bom ou ruim. Transforme sua mente, rompa preconceitos, use o dinheiro com integridade para ser uma pessoa melhor e transformar o mundo à sua volta. Valorize-se. Quase que não sai essa palavra. Então, gente, essa reflexão que eu fiz tem a ver com o meu processo evolutivo em relação ao dinheiro. Eu fui criado no meio com muitos preconceitos, aquela coisa de ficar olhando para as pessoas que eram bem-sucedidas e desconfiar se aquela pessoa era uma pessoa honesta ou não. Ou seja, aquela lógica que o dinheiro corrompe as pessoas, que o dinheiro você atrai pessoas que não são honestas para próximo de você, que isso ou aquilo. ou seja, eu tive clareza que esse tipo de compreensão é exatamente como erva daninha, é como erva daninha que polui o nosso quintal, que polui o seu jardim. É exatamente o tipo de sentimento que é uma criação, porque de repente o dinheiro por si só não tem significado. O dinheiro é uma energia, é uma moeda de troca. Agora, o significado que é dado ao dinheiro está por trás do indivíduo que lida com o dinheiro. Então, se uma pessoa usa o dinheiro desonestamente, isso não significa que o dinheiro é que fez a pessoa ser desonesta, mas sim a pessoa que não tem os valores que possibilitem que ela lide com o dinheiro de uma forma a gerar benefícios para ela e para os outros. Então, normalmente, quando a pessoa faz isso, usa o dinheiro de maneira desonesta, não integra, porque ela é ignorante, ela não entende das leis universais. Mas isso não é uma característica do dinheiro. Para que você entenda que você precisa, na verdade, se você quer ser uma pessoa próxima, você precisa primeiro evoluir como ser humano. Primeiro precisa cuidar de você, porque o dinheiro não vai fazer de você uma pessoa melhor do que os outros. Mas você pode fazer a diferença no mundo se você for uma pessoa inteligente, e sábia o suficiente para usar o dinheiro de uma forma a contribuir para um mundo melhor. Porque você pode, olha, com o dinheiro você investe em você, na sua qualidade de vida, você se alimenta melhor, você faz bons cursos, você pode viver bem também, ter um bom lugar onde você se sinta bem em viver, e você pode ajudar a mudar a vida de muitas pessoas. Você pode, tem tanta coisa para ser feita nesse mundo que depende exclusivamente do dinheiro e de ideias e de boa vontade. Então, se você é uma pessoa de boa vontade, de boas ideias e ainda mais com o dinheiro no bolso, você pode, literalmente, mudar o mundo, você pode, literalmente, fazer coisas que transformam a humanidade. Então, vamos sair dessa lógica que dinheiro é isso, que é aquilo, não. O dinheiro não é nada. Você é que dá qualidade ao dinheiro. Então, qualifique a sua vida, qualifique os seus padrões mentais, se liberte de crenças limitantes, porque no momento que você estiver nutrindo crenças limitantes em relação ao dinheiro, significa que você vai correr do dinheiro. Você dificilmente vai ser uma pessoa próxima, porque o dinheiro na sua mão, ele vai ser uma ameaça a você. E aquilo que nos ameaça, ele não nos coloca no rumo de se conectar com aquilo. Ninguém quer viver sobre ameaça. Se o dinheiro para você é uma ameaça à sua integridade, você vai correr dele e vai justificar a vida toda, que o dinheiro é ruim, porque aquilo ali é uma forma de você se proteger e justificar as suas crenças. Então, muda esse cenário interior e vamos dar uma nova conotação, vamos nos empoderar, vamos nos qualificar como seres humanos para que a gente use o dinheiro de forma inteligente e sábio para mudar o mundo a partir da nossa mudança. Se gostou, comenta aí o que você achou dessa sacada. Curte, é muito importante para a gente você curtir, para divulgar mais esse conhecimento, compartilha. E dá uma olhada lá no nosso site, portalsaudequanto.com.br, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, e possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.